Música Sorrisos indiscretos Emoções a flor da pele Corações bem abertos Como amantes em lua do mel A paixão que arde Os lábios sudetos Ficou a saudade Mas que a saudade Daqueles momentos É o fogo da vida Abraça bom vento Paixão atrevida Loucura sentida Mais forte que o tempo Mais forte que o tempo Música A música esmorecia A diva se desculpava Esquecido na noite fria O olhar dele chorava Amigos coloridos Suspirando solidão Corações muito feridos Pedem colo à luz e deu A paixão que arde Os lábios sudetos Ficou a saudade Ficou a saudade Mas que a saudade Daqueles momentos É o fogo da vida Abraça bom vento Paixão atrevida Loucura sentida Mais forte que o tempo Mais forte que o tempo Música A paixão que arde Os lábios sudetos Os lábios sudetos Ficou a saudade Mas que a saudade Daqueles momentos É o fogo da vida Abraça bom vento Paixão atrevida Loucura sentida Mais forte que o tempo Mais forte que o tempo Música Amém